Olá meus amigos, Sneaky Ratty, dificuldade 1 de 10, platina em 4 minutos, os 14 troféus vão ser de vocês, custa R$ 31,90 e garante as compras de Play 4 e Play 5 as duas versões, tá caro? Fique tranquilo, é de graça para quem é membro do clube dos canais, este game e mais de 50 títulos, acho que agora já mais de 60 títulos, só entrar no nosso grupo então a partir de R$ 4,99, vamos lá! O jogo é bem tranquilo, como vocês podem ver, a gente precisa chegar até o nível 14, apenas todas as soluções do puzzle estão aí, acredito que da minha parte é isso, não se esqueça de deixar aquele like, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!